Nós dançamos o suave fandango. Fizemos a cobracia pelo chão, eu estava me sentindo meio enjoado, mas a multidão pedia mais, o barulho do salão estava ficando maior. Enquanto o teto voou para longe, quando pedimos mais uma bebida. O garçom trouxe a bandeja e foi aí que, mais tarde, quando o moleiro contou sua história, o rosto dela, a princípio, mais fantasmasgórico, ficou mais branco, sombrio e pálido. Música Ela disse não há razão nenhuma, e a verdade é bem clara, mas eu me distraia no meu jogo de cartas e não deixava ela ser uma das dezesseis viges vestais que estavam partindo para o litoral. Música E embora meus olhos estivessem abertos, seria melhor que ele estivesse fechado. Música E foi aí que, mais tarde, quando o moleiro contou sua história, Música O rosto dela, a princípio, apenas fantasmasgórico, ficou mais branco, sombrio e pálido. Música